Música Oi pessoal, hoje vamos aprender muitas coisas, as cores e os números, vamos lá! E vai ter muita brincadeira! Um sorvete com duas bolas vermelhas Uma Duas Êêê! Eu também quero um sorvete com uma bola amarela, uma bola vermelha e uma bola roxa Uma amarela Uma vermelha E uma roxa Êêê! Eu também quero um sorvete com uma bola amarela Uma bola vermelha, uma bola amarela e outra vermelha Uma amarela Uma vermelha Outra amarela E outra vermelha Eu também quero um sorvete com uma bola roxa e outra rosa Uma roxa E outra rosa Êêêê! Ah, eu também quero um sorvete com uma bola roxa e duas bolas vermelha Uma roxa Uma roxa Uma vermelha Outra vermelha Eu também quero um sorvete com uma bola roxa, uma vermelha, uma roxa e outra rosa Uma roxa Uma roxa Uma vermelha Outra roxa E uma rosa Agora vamos aprender a contar Vamos contar as frutas? Olá, eu quero quatro limões, duas laranjas e três bananas Ok, vamos então recolher uma, duas, três, quatro limões Isso aí Agora, uma, duas laranjas Uma, duas, três bananas Eu vou querer dois limões, três laranjas e quatro bananas Uma, dois limões Uma laranja, duas laranjas, três laranjas Uma banana, duas bananas, três bananas, quatro bananas Isso aí Eu também quero quatro kiwi, uma melancia e dois morangos Então vamos lá Um kiwi Dois kiwis Três kiwis Quatro kiwis Isso aí Uma melancia Um morango Dois morangos Dois morangos Isso Muito bem Agora vamos contar os balões coloridos Vocês me ajudam? O balão vermelho Verde Roxo Roxo Laranja Amarelo Verde É o rosa Verde Rosa 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 Novamente É o rosa Muito bem Muito bem E o rosa E o rosa O rosa Verde O rosa No rosa O rosa Agora vamos achar os animais escondidos na floresta Você consegue achar o elefantinho? Onde está o elefantinho? Aqui! Ele está aqui! Não! Aqui! Muito bem! Você achou o elefantinho! Agora vamos achar o macaquinho! Onde está o macaquinho? Aqui! Não! Sim! Você acertou! Onde está a rapazinha? Aqui! Não! Achou! Agora o hipopótamo! Onde está o hipopótamo? Aqui! Não! Aqui também não! Sim! Agora o leãozinho! Cadê o leãozinho? O leãozinho? Não! Sim! Você achou! Agora a foquinha! Cadê a foquinha? Achou a foquinha! Agora a macaquinha! Cadê a macaquinha? Cadê a macaquinha? Achou a macaquinha! Muito bem! Vamos novamente! Cadê o macaquinho? Cadê o macaquinho? Achou a macaquinha? Agora o leãozinho! Cadê o leãozinho? Não! Também não! Achou o leão! Agora a rapazinha! Cadê você, rapazinha? Isso! E a foquinha? Onde está a foquinha? Foquinha, cadê você? Achou a foca! O hipopótamo! Cadê o hipopótamo? Achou! Agora onde está você? Achou! Agora o elefantinho! Cadê o elefantinho? Estou te vendo! Muito bem! Agora é hora de aprender os numerais! Vamos achar o número 1! Uma estrela! Agora duas estrelas! Quatro estrelas! Isso aí! Você é demais! Vamos novamente? Vamos lá! Três estrelas! Quatro estrelas! Seis estrelas! Muito bem! Você arrasou! Vamos mais uma vez! Uma estrela! Cinco estrelas! Seis estrelas! Seis estrelas! Isso aí! Você é muito bom em matemática! Muito bem! Mais uma vez para você gravar! Duas estrelas! Cinco estrelas! Seis estrelas! Isso aí! Muito bem! Acertou! Agora vamos separar objetos vermelhos dos objetos verdes! Objeto vermelho dentro do balde vermelho! Casinha vermelho! Casinha vermelha! Carrinho vermelho! Bola vermelha! Pincel vermelho! Agora objetos verdes dentro do balde verde! Maçã verde! Sininho verde! Patinho verde! Cubinho verde! Isso aí! Você soube organizar muito bem! Agora vamos separar os objetos azuis dos objetos vermelhos! Objeto azul dentro do balde azul! Bolas azuis! Que legal! Maçã azul! Sino vermelho! Brinquedo vermelho! Pincel vermelho! E dado vermelho! Muito bem! Você acertou! Colocou os objetos em cada lugar! Mais uma vez! Vamos separar os objetos verdes dos objetos vermelhos! Objetos verdes dentro do balde verde! Isso aí! Agora os objetos vermelhos dentro do balde vermelho! Muito bem! Você sabe organizar! Parabéns! Você soube colocar cada objeto no seu lugar! E você já aprendeu? Vamos colocar os objetos verdes dentro do balde verde! Os objetos azuis dentro do balde azul! Vamos lá! Objeto verde dentro do balde verde! Agora os objetos azuis dentro do balde azul! Agora os objetos azuis dentro do balde azul! Tchau! 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 Tchau, tchau.